Ramalho Documentary Ramalho Documentary me apresenta Ramalho Loves Food Uma série documental gastronómica Moqueca a Ramalho em dias de quarentena Ora bem, então aqui o Ronaldo da culinária Hoje vai propor moqueca de peixe e marisco Portanto uma moqueca a Ramalho Muito bem Quais são os ingredientes que nós vamos usar? Então vamos ver Temos aqui azeite O incontornável azeite Vamos ter tomate Cebola Alho Pimentos, três cores Louro Camarão Vou usar pescada E amêjoas E claro está O toque aromático dos coentros E ainda vamos usar O que vai fazer a diferença É leite de coco Temos que limpar Então tiro as espinhas Faço esta limpeza Para manter os macos de pescada Para manter os macos de pescada ali limpinhos e prontos a comer Tirar aqui a casca do exoesqueleto Quintinoso Deste magnífico camarão Portanto deixamos a cabeça Porque vai-lhe dar o gosto Não podemos tirar tudo que é para ter gosto Ok? Portanto tiramos só o exoesqueleto E mantemos a cabeça Para manter o gostinho Muito bem Fazemos assim Limpamos tudo Bem limpinho Bom, claro que isto tem que ser temperado Não é? Os Com sal Viramos Para o lado contrário Vamos mais um bocadinho Não muito Para não ficar salgado Ok? E pomos sumo de limão também por cima Para ficar Despervemos sumo de limão Muito bem Liga Bom, já sabemos, não é? Vamos pôr azeite Em cada azeite Ligamos o fogo É lógico Ok Temos então a cebola Temos a cebola E o azeite Agora vamos pôr tomate Portanto Cortar o tomatezinho Já sabem O tomate é sempre uma coisa muito boa Para a comida Qualquer comida que leva tomate É gostosa Portanto Tudo isto já está lavadinho É só Cortar Com cuidado Para não nos cortarmos Os dedos Ok Muito bem Já estão cortadinhas Os pimentos Vão lá para dentro Muito bem Os alhos Como sempre Esmagadinhos Ok O boloro Pode ir já Os coedros É que vão depois no fim Para ficar com o aroma Todo Impecável Bom Eu vou pôr um bocadinho Do whisky Só um bocadinho Para lhe dar aqui um gosto Eu ponho Como sabem Eu ponho Whisky quase tudo Não é É um Enfim É tudo o que Permite Agora vou pôr As postinhas Ok Agora vão ficar aqui No Estrangido Um bocadinho O camarão Vai mais Um bocadinho depois E as ameijas Porque são mais rápidas Não é Portanto Vou deixar Em uma teladelazinha Aqui primeiro O O peixinho E depois já ponho O camarão E as As ameijas Bom Olhando para esta Maravilha Aqui Está a ficar Com um belo aspecto Bom Agora Vou pôr os Camarões Não é Já está No ponto certo Ok Vou deixar Apurar Um bocadinho Olhem para este Aspecto Magnífico Que maravilha Assim é que se trabalha Agora está na hora De meter De colocar Aqui as As ameijas E depois fazer O molho Que é o molho Que vai dar Aqui o Com o coco Que é uma maravilha Então Vou pôr aqui As ameijas Muito bem Vou-lhe pôr Um bocadinho De limão Ok E agora Vou-lhe adicionar O coco O leite de coco Ok Muito bem Vai ficar Um espetáculo Uma maravilha E agora Vou só pôr Um bocadinho Deste molho Este molho De pimenta De cheiro Do Pará Que Que me foi dado Por uma aluna Minha A Sofia Que é Brasileira E Vou usar Então Para lhe dar Aqui um Trago especial Portanto Molho de pimenta De cheiro Do Pará Ok Muito bem Está com cheirinho Magnífico Agora Vou pôr Os verdes E o Piripiri Vou pôr O Piripiri Normalmente Ponho sempre Três Piripiris Mas cada um Põe a gosto Ok E Aqui Os coentros Que já estão Lavadinhos Vou picá-los Cuidado para não Cortarem os dedos Ok Então agora Vamos aqui Espalhar Vamos espalhar Aqui então Os coentros Os dão aqui Também Um aroma Brutal Ai Que cheirinho Magnífico Está um espetáculo Isto é mesmo A Ronaldo Da culinária Bom Então temos aqui Já terminado Olhem só este aspecto Que maravilha Que espetáculo Vai ser acompanhado Com arroz branquinho Solto Muito bem Bom Então Terminamos Enfim A elaboração Do magnífico Prato Moqueca A arremalho E agora Como sempre Vamos A Crítica Gastronómica Ora bem Então Vamos lá Vamos lá Ver isto O aspecto É Como podem ver Magnífico Magnífico Soberto É Álvaro e claro está como sempre temos que acompanhar uma boa comida com um bom vinho e com esta comida fica bem um bom vinho um bom vinho branco aqui por acaso é da região do Douro que é sempre uma região que aprecio bastante isto é digno dos deuses uma refeição destas com um vinho destes, meu Deus estou no paraíso isto é como marcar o gol da vitória no último minuto no último segundo do prolongamento fantástico mas delicioso maravilhoso é o Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto